Arquitetura de soluções, arquitetura de software e engenharia de software. Para você, é tudo a mesma coisa? Será que são apenas nomes bonitos para a mesma função? O nome arquitetura vem da engenharia civil? Vem. Não, não vem. Quer dizer, vem. Calma, eu vou te explicar tudo sobre essas funções nesse vídeo. E se você quer se tornar um arquiteto de soluções, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te dar dicas muito importantes. Fala, pessoal. Espero que todos estejam bem. Fernando Pena na área de novo, trazendo aqui mais um vídeo para falar sobre carreira, sobre um bate-papo de TI. Então já chega aí dando seu like. Se você é novo nesse canal, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você saber sempre que eu postar algo novo. Hoje eu vou te explicar a diferença entre arquiteto de soluções, arquiteto de software e engenharia de software. E já te adianto, não, não são a mesma coisa. Eu vou te explicar um pouco a diferença entre esses cargos e vou falar em mais detalhes sobre arquitetura de soluções, que é a área que eu trabalho. E no fim desse vídeo eu vou te trazer dicas muito importantes se você quer se tornar um arquiteto ou arquiteta. De soluções, é claro. Até porque da área civil eu não entendo nada. É muito comum programadores e desenvolvedores chegar a um certo nível de experiência e procurar um novo patamar, procurar um novo passo. É nesse momento que muitos se deparam com algumas opções, como arquitetura de soluções, arquitetura de software e engenharia de software. Engenharia de software A engenharia de software é responsável pelo desenvolvimento de cada componente interno do software, pela especificação do produto, pelos testes e pela manutenção desse produto para garantir que esse aplicativo, que esse software, chegue funcionando e com qualidade no mercado. Ou seja, é a área responsável pela robustez do produto, pela fundação do produto e por garantir que esse produto seja um produto escalável e garantir a qualidade na entrega. Além disso, a área pode também definir os padrões de desenvolvimento desse projeto, além de ter um conhecimento também em metodologias de projeto, metodologias ágeis, para conseguir entregar um software com qualidade em um menor tempo. A arquitetura de software A arquitetura de software é a área responsável por definir quais serão os componentes do software, por se preocupar um pouco mais com a parte externa desse software, com o que ele vai se conectar com outros softwares legados, é responsável pela usabilidade, escalabilidade desse software, é também a área responsável por definir quais serão os padrões de arquitetura do projeto, facilitando, assim, a comunicação com os stakeholders e ajudando também nas tomadas de decisões desses projetos. Na prática, a atuação principal desse arquiteto é focado nos requisitos não funcionais do projeto de software. Arquitetura de soluções Será que a minha família finalmente vai saber o que eu faço? Talvez. Até então, o que eles sabem é que eu preciso fazer programa, que eu preciso satisfazer o cliente e que eu ganho por hora. Tá errado? Não tá. Então, eu achei melhor fazer um vídeo explicando exatamente o que eu faço e qual é a minha carreira. A arquitetura de soluções, como o próprio nome sugere, é responsável pelo desenho da solução. Ou seja, o profissional precisa entender quais são as necessidades e as dores do cliente, muitas vezes esse cliente pode ser o cliente interno, e com essas informações ele precisa desenhar uma solução específica para atender aquela necessidade do cliente. E um detalhe, o nome arquitetura vem sim da arquitetura civil. Claro, eu não entendo nada dessa área, mas dá para ter alguns comparativos em relação à arquitetura e engenharia na construção de um produto ou de um software, por exemplo. E, diferentemente da arquitetura e engenharia de software, que são mais focadas no desenvolvimento do produto, a arquitetura de soluções precisa ter uma visão mais ampla do negócio, da infraestrutura e de tudo que acontece com aquele cliente, para poder conseguir entender com clareza qual é aquela necessidade ou dor do cliente e, assim, propor uma solução. E precisa também ter um amplo conhecimento em várias tecnologias e ferramentas e metodologias de projeto para desenhar uma solução que seja, ao mesmo tempo, economicamente viável, escalável e que vá trazer um bom retorno financeiro para esse cliente. É muito importante que um arquiteto de soluções, principalmente se ele for focado mais na área de tecnologia e desenvolvimento, ele tem alguns conhecimentos como programação orientada a objetos, solid, design patterns, integração e, hoje, mais do que nunca, ele precisa saber muita coisa sobre cloud, big data, deep learning, machine learning, arquitetura orientada a serviços, microserviços, business intelligence e outras tecnologias que estão no mercado. Além disso, precisa ter um bom conhecimento em tecnologias para front-end, back-end, precisa ter um bom conhecimento e experiência em, pelo menos, uma ou mais dessas linguagens de programação. Agora, você entende por que um arquiteto de soluções não se forma do dia para a noite? Que não dá para fazer o curso de um mês, um curso de seis meses e se tornar um arquiteto de soluções? O arquiteto de soluções, ele é formado ao longo da experiência dele, por cada cliente que passa, por cada projeto. E se você é um arquiteto de soluções que trabalha há muito tempo em um único cliente, você, com certeza, vai sentir dificuldade quando migrar de segmento. Por exemplo, se você, hoje, trabalha em uma empresa que é de commodities e migra para uma empresa farmacêutica, você vai ver uma grande diferença na arquitetura. Então, é muito importante que você esteja sempre atualizado em relação ao mercado e estude bastante. Então, resumindo, a arquitetura de software e engenharia de software são mais focadas no desenvolvimento e na fundação desse software específico, enquanto o arquiteto de soluções, ele tem uma visão mais ampla e desenha, de fato, uma solução independente do software ou não. E, além disso, tem um bom conhecimento, um amplo conhecimento em várias tecnologias, em várias metodologias. Inclusive, o arquiteto de soluções, ele acaba navegando muito bem entre essas áreas de arquitetura de software e engenharia de software. Eles são muito próximos, se você reparar. Então, em alguns casos, em algumas empresas, o arquiteto de soluções também acaba desempenhando um segundo papel como arquiteto de software ou engenheiro de software. Dicas para você que quer se tornar um arquiteto de soluções. Presta atenção no que eu vou te passar aqui. Primeiro, estude muito e mantenha sempre atualizado. É muito importante o estudo contínuo. Eu vou repetir isso nesse canal mil vezes, várias vezes, se for necessário, porque essa é uma necessidade de você se manter o tempo todo atualizado, principalmente porque você precisa conhecer várias ferramentas, metodologias. Mantenha-se sempre atualizado, estudando. Segundo ponto, busque certificações. Não só certificações de arquitetura, mas também certificações de AWS, GCP, SAP, para poder validar o seu conhecimento, para poder te agregar mais valor nesse sentido. Tenha um bom relacionamento, trabalho em equipe e negociação serão sempre fundamentais para a sua carreira. Último ponto, melhore as suas habilidades de apresentação e comunicação. Você vai precisar muito disso para poder convencer o seu cliente de que aquela solução que você desenhou é a melhor para o negócio dele. Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês aqui hoje, esse bate-papo sobre carreira, essas dicas sobre como se tornar um arquiteto. Muito obrigado para você que ficou comigo até o fim desse vídeo. Não esquece de se inscrever aí nesse canal, já deixar o seu like, isso vai me ajudar bastante. Mais pessoas vão saber desse conteúdo e quem sabe assim nós não conseguimos ajudar a construir profissionais, melhores profissionais, mais bem treinados. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço, valeu!